O que de juterias, porta-retratos e luminárias tem a ver com meio ambiente? O fato tem tudo a ver com meio ambiente, principalmente quando se sabe que as alunas destas oficinas são moradoras do Parque Andreense em Santo André, no ABC Paulista. Uma área de proteção e recuperação de municiais. A gente tem uma população que foi empurrada dos centros urbanos, que se estabeleceu aqui e que acaba tendo uma dificuldade grande de vir e vir, de ter esse contato com os polos. Onde estão os serviços, onde estão os produtos, onde está o emprego. Aliado à formação ambiental, as pessoas serem sensibilizadas para a questão das áreas de municiais do meio ambiente, a gente gerar possibilidades também para que elas permaneçam aqui. Degradem menos o meio e se identifiquem com o espaço para poder preservar. As oficinas fazem parte da escola de formação ambiental criada pela subprefeitura, que aproveita também o espaço do próprio jardim para oferecer mais uma série de cursos. E nós temos um viveiro de produção de mudas de plantas nativas aqui da nossa região, da Mata Atlântica. Nós temos, por exemplo, o hiperroxo, tem muda de hiperroxo, tem muda de árvores frutíferas, como pitanga, jabuticaba, araçá. Nós, inclusive, doamos essas mudas para que a população que mora aqui no entorno nos ajudem a reflorestar as áreas onde vocês mesmo moram. Maria não só levou mudas para casa, como utilizou a dupla orgânica, o que ela aprendeu a fazer aqui mesmo. E o resultado? Ficaram viçosas, né? E muito veidinha. Eu tenho certeza que melhorou, melhorou muito o quintal, né? Depois disso daí apareceu mais aves, apareceu mais borboleta, porque as borboletas tinham que subir do lado da nossa área. Agora elas já estão voltando. O próximo passo aqui da subprefeitura de Paranapiacabe, Parque Andreense, é a elaboração de um plano completo de desenvolvimento econômico da região. A ideia é viabilizar desde a captação de recurso até a montagem de uma rede de economia solidária. A ideia de se montar a rede de economia solidária é que a gente tenha as pessoas especializadas em cada parte da cadeia como uma forma, estimulando o comércio local, a produção local, a economia local, visando uma complementação de renda para que as pessoas possam sobreviver, né? Então, para que elas possam gerar renda aqui, permanecer aqui e desenvolver a comunidade socioambientalmente e economicamente a comunidade daqui. Música